Sim, as mulheres são as santãs. Eles trazem várias surpresas na manga, entre elas uma inédita do Cazuza, Kid Abelha. Cada aeroporto é um nome num papel, um novo rosto atrás do mesmo véu. Alguém me espera e adivinha no céu que meu novo nome é um estranho que me quer. E eu quero tudo no próximo hotel. Por mar, por terra, ou via em Bratel. Ela é um satélite e só quer me amar. Mas não há promessas, é só um novo lugar. Viver é bom nas curvas da estrada, solidão que nada. Viver é bom, partida e chegada, solidão que nada. Ela é um satélite e só quer me amar. Ela é um satélite e só quer me amar. Mas não há promessas, não. É só um novo lugar. Viver é bom nas curvas da estrada, solidão que nada. Viver é bom, partida e chegada, solidão que nada. A gente quer dar os parabéns. Já sei que vocês ganharam um prêmio. E só de vocês fazerem um programa de música, realmente vocês merecem vários prêmios. Se a gente não tivesse feito tanta coisa, se não tivesse dito tanta coisa, Se não tivesse inventado tanto, podia ter vivido um amor grande hotel. Se a gente não dissesse tudo tão depressa, se não fizesse tudo tão depressa, Se não tivesse exagerado a dose, podia ter vivido um grande amor. Um dia um caminhão atropelou a paixão. Sem teus carinhos e tua atenção, o nosso amor se transformou em bom dia. Qual o segredo da felicidade, será preciso ficar só pra se viver? Qual o sentido da realidade, será preciso ficar só pra se viver? Se a gente não dissesse tudo tão depressa, se não fizesse tudo tão depressa, Se não tivesse exagerado a dose, podia ter vivido um grande amor. Um dia um caminhão atropelou a paixão. Sem teus carinhos e tua atenção, o nosso amor se transformou em bom dia. Qual o segredo da felicidade, será preciso ficar só pra se viver? Qual o sentido da realidade, será preciso ficar só pra se viver? Só pra se viver? Fica só, só assim de ver Fica só, só assim de ver Jorge, fala esse disco aqui Meio desligado É um disco acústico gravado ao vivo Nos shows que a gente fez pelo Brasil ano passado E tem várias participações especialíssimas Eu tenho o Lulu Santos, canto uma música com a Paula, Canário do Reino Tem o Sérgio Dias, que faz umas cítaras e vocais num Deus Num Deus, que é uma parceria da gente com ele também Tem o Flávio Guimarães, do Buzetilho, tocando gaita Várias capitais É, a gente gravava no Biz, fazer o show aí no Biz A gente fazia um acústico e não contava pra ninguém Ah, por segredo? É, porque senão o público grita muito, assim Gritar sem ser cantar, entendeu? Porque eles gritam Aí atrapalha, a gente teve que repetir várias vezes Porque gritava Ah, não, não Não, não, não Não, não Não, não Depois dizer, não Mãe, esse aí sou eu, não tá gritando, né? É 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 Há muito tempo eu vivi calada, mas agora resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora e com você não posso mais ficar Eu vou ficar não, 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 não posso mais ficar Não, 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 não posso mais ficar não Toda verdade deve ser falada e não fale nada sem enganar Não tem mais jeito, tudo está desfeito, com você não posso mais ficar Não vou ficar não, 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 não posso mais ficar Não, 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 não posso mais ficar não Pensando bem, não vale a pena Ficar tentando em vão, o nosso amor não tem mais solução, não, 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 não Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo e ficar sozinha é minha solução, solução sim Não, não, não tem mais solução, não, 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 não tem mais solução, não Pensando bem, meu bem E não vale a penaias E não vale a pena tais Ficar tentando em vão, o nosso amor não tem mais solução, não, 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 não Não, não, não Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração Como você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução, tô sozinha Não, não, não tem mais solução, não Não, não, não tem mais solução Não, não, não posso mais ficar, não, não, não Não, não, não posso mais ficar, não Não, 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 não Tenho certeza que é a melhor meia-esquerda do Brasil Disparado e não tem segundo nem terceiro lugar Aqui ó, vamos lá Não, tô me entregando aqui a bola de ouro a Paula Toller Grande destaque da rodada Um golaço, um golaço na Companhia da Música Perfeito, bola mega star Ah, é minha mãe? É sério? Aí corta, a gente pega de volta a bola, né? É de presente Valeu É isso aí, é isso aí Galera ou posto é um nome no papel Um novo rosto Atrás do mesmo véu Alguém me espera Me adivinha no céu Que meu novo nome é Um estranho que me quer E eu quero tudo No próximo hotel Um mar por terra Ouvia em Brasília Ela é um satélite E só quer me amar Mas não há promessas, não É só um novo lugar Viver é bom Ela é um satélite E só quer me amar Mas não há promessas, não Mas não há promessas, não É só um novo lugar Viver é bom Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Na maternidade E só quer me amar Passou feroz Desempreada Te trago mil rosas Dombadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerados Jogadas com pés Eu sou mesmo exagerado Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Eu nunca mais vou respirar Quem vai? Porque você não me mostrar Eu posso até morrer de cor E você não me amar Por você eu largo tudo Carreira de mil summer Carreira de milho canto E pra mim eu nunca mais Terias coisas mais convenções Pra mim é tudo Um lugar mais Jogadas com pés Eu sou mesmo exagerado Amor do amor inventado Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar Eu posso até morrer de fome, se você não me amar E por você eu largo tudo, vou me te dar, roubar, matar Até nas coisas mais planais, pra mim é tudo, ou nunca, nunca mais Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Mas os seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Faixão cruel, tinha que verada, de trato de milagres roubadas Eu desculpa minhas mentiras, minhas matadas Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês Atenção galera, é por vocês Eu adoro um amor inventado Eu sou mesmo exagerado Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Agora com mais pulmão, com mais pulmão Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado, que eu acho encantador Que é de uma banda que deu a cara do cenário rock do Brasil nos anos 80 E ela vem escoltada por uma banda muito bacana Que você viu primeiro na MTV, aposto que eles já se deram bem Vem aí, aqui de abelha, Paula Toller E os Raimundos, Rodolfo de Gan, Caniço e Fred Bem, a gente está aqui hoje para apresentar os indicados para melhor A gente está aqui hoje para apresentar os indicados para... A gente está aqui hoje para apresentar os indicados para... O que que você está rindo? Está todo mundo rindo Está super legal aqui Tem alguma coisa errada aqui? Não, não, está maravilhoso aqui, é uma delícia Bem, eu vou tentar mais uma vez, gente A gente está aqui para apresentar os indicados para melhor clipe de rap É isso aí moleque Está todo mundo doido aí, nesse Brasil doidão Então vamos falar aqui que eu estou com vontade de chorar É que dá uma vergonha, sabe? Bom, os cinco indicados para o melhor clipe de rap são... O que é que é o brother que vai levar o prêmio aí, ó? Gabriel, o pensador Um sete-figo, nada especial Só que ele não está, né? Um sete-figo, nada especial Só que o Gabriel não está aqui A gente decidiu fazer uma coisa com o prêmio dele Vocês podem levar Pois é Aí, Gabriel Se tu está vendo a gente agora, meu irmão, dançoe Tchau Tchau Um já está garantido Tchau